Olá! Hoje trago modelos e dicas para se inspirar com mesas de cabeceira. A mesa de cabeceira é um dos principais móveis do quarto. Apesar de não ser exatamente necessária, a mesa de cabeceira oferece mais funcionalidade ao ambiente, além de acrescentar um toque super charmoso na decoração. Essa peça pode ser encontrada em diferentes tamanhos, cores, materiais e designs no mercado. E por isso, ela é um móvel que se harmoniza facilmente a diferentes estilos de quarto, tendo até mesmo quem opte por usar dois modelos diferentes para colocar mais personalidade na decoração do quarto e assim deixar o ambiente com um estilo mais jovem. Porém, muitas pessoas encontram dificuldade na hora de comprar a mesa de cabeceira ideal para o ambiente e é exatamente sobre isso que vamos falar agora. A primeira coisa que você deve observar na hora de comprar a sua mesa de cabeceira é o estilo de decoração do seu quarto, pois é importante que ela converse com o restante do ambiente, mas não precisa ser necessariamente igual se você não quiser. Uma mesa de cabeceira colorida, por exemplo, é excelente para colocar mais personalidade em um quarto decorado em cores neutras. Já a mesa de cabeceira espelhada, além de ser uma das melhores opções para o quarto pequeno, ela também é mais usada para quartos luxuosos, enquanto a mesa de cabeceira de madeira é perfeita para decorar um quarto rústico ou mesmo com estilo clássico. E você encontrará basicamente três modelos de mesa de cabeceira no mercado. A mesa redonda, a mesa quadrada e a retangular, sendo que ambas podem ser usadas em todos os tipos e tamanhos de quarto. Por isso, mesmo que o seu quarto não tenha espaço suficiente, sempre terá uma mesa ideal para ele. E caso você tenha habilidades manuais, você mesmo pode confeccionar a sua mesa de cabeceira, como nesses modelos. Se você gostou do vídeo de hoje e foi importante para você, deixe aqui o seu comentário embaixo, o seu like no vídeo e se inscreva para receber mais novidades. Um forte abraço, tchau tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho